Olá! Vamos iniciar mais uma aula da Kena Academy Brasil. Em outros vídeos, tivemos uma noção de teoria cinética molecular. Para iniciar o assunto, você pode imaginar um container. Vou desenhá-lo em duas dimensões aqui. Nesse container, há um pouco de gás, e você pode imaginar o gás como sendo essas partículas, que têm volume total muito menor do que o volume do container. A temperatura que estamos lidando aqui está relacionada à energia cinética média das partículas. Todas essas partículas estão se movendo, vibrando, e cada uma delas teria alguma energia cinética. Lembre-se que, para calcular a energia cinética, usamos a fórmula m vezes v² sobre 2. Então, cada uma dessas partículas terão massa e velocidade. E, mesmo que elas sejam o mesmo tipo de partícula, podem ter velocidades diferentes. E, se forem partículas diferentes, podem ter massas diferentes também. Mas a média da energia cinética em todas essas partículas é proporcional à temperatura de todas elas, medida em Kelvin. Lembre-se que a pressão nada mais é do que a força por unidade de área. Então, você pode imaginar esta superfície do nosso container. Isso poderia ser algum tipo de cubo. Então, vou desenhá-lo em três dimensões aqui, e há uma área aqui. Você tem suas partículas, e eu vou fazer isso em uma cor diferente. Essas partículas estão constantemente ricocheteando, e há muito mais partículas do que as que desenhei aqui. E essas são colisões perfeitamente elásticas, elas estão preservando a energia cinética. E, então, elas estão aplicando alguma força coletivamente nesta área. A pressão é por causa da colisão destas partículas na superfície. Neste vídeo, vamos usar os conceitos de teoria cinética molecular para entender porque a lei dos gases ideais, ou somente a lei dos gases, PV é igual a NRT, faz sentido quando conceitualizamos com isso aqui. Apenas para lembrar, P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols da amostra de gás que estamos usando, T é a temperatura em Kelvin e R é apenas a constante universal dos gases. Vamos começar pensando em como a pressão se relaciona com o volume se mantivéssemos todo o resto constante. A ideia da lei dos gases nos diz que pressão vezes volume será igual a isso. Então, se isso for constante, posso representar essa parte da equação com K aqui. Mas isso também significaria que poderíamos dividir, digamos, ambos os lados por V. Podemos dizer que as pressões são iguais a alguma constante sobre V. Outra maneira de pensar sobre isso é que a pressão é proporcional ao inverso do volume. E se dividirmos os dois lados da equação por P, teremos que o volume é proporcional ao inverso da pressão. Isso faz sentido do ponto de vista da teoria molecular cinética? Bem, vamos olhar para o nosso cubo original aqui. Imagine que pegamos o mesmo número de partículas e energia cinética contido nele e colocamos tudo isso em um recipiente maior. De uma hora para a outra, você teria um número bem menor de partículas ricocheteando, porque simplesmente elas têm mais espaço para ocupar e também a área da superfície do contêiner será maior. Portanto, faz sentido que, se o volume aumentar, a pressão diminuirá. Você pode pensar sobre isso de outra forma. Se esse recipiente for menor e tiver o mesmo número de partículas com a mesma energia cinética média, elas irão ricochetear mais entre si, esbarrar mais umas nas outras, pois estão em um espaço menor. Então, isso vai aumentar a pressão. Então, o volume diminui e a pressão aumenta. E temos uma relação em que a pressão é inversamente proporcional ao volume, ou vice-versa. Se você mantiver as outras variáveis constantes, nós temos o que é conhecido como lei de Boyle. Por outro lado, se mantivéssemos o volume e o número de mols constantes e refletirmos sobre a relação entre pressão e temperatura, bem, isso é constante, isso é constante e isso é constante. A lei dos gases diria que a pressão será proporcional à temperatura, ou que a temperatura será proporcional à pressão. Isso faz sentido. Se voltarmos ao nosso contêiner original e aumentássemos a temperatura, teríamos um aumento da energia cinética média. Isso significa que, quando as partículas atingem a lateral do recipiente, vão atingi-la com mais velocidade. Consequentemente, em diversos momentos, a maior pressão sobre a lateral do contêiner. Poderíamos também baixar a temperatura. Então, a energia cinética fica muito baixa e as partículas ficam vagarosamente à deriva. Assim, a velocidade com que elas se batem na lateral do recipiente vai diminuir e a pressão diminuirá. Então, faz todo sentido se a temperatura sobe e a pressão sobe. Se a temperatura desce, a pressão desce. E isso é conhecido como lei de Gay-Lussac. Mas e se mantivéssemos a pressão e o número de moléculas constantes? Então, estamos realmente olhando para a relação entre volume e temperatura. Mais uma vez, se P, N e R são constantes, a lei dos gases poderia nos dizer que o volume é proporcional à temperatura. Bem, vamos pensar um pouco. Se aumentarmos a temperatura, se essas coisas estiverem se movendo mais rápido, se você quiser ter a mesma quantidade de força por área do contêiner, você vai ter que aumentar o volume. Portanto, essa relação que é completamente consistente com a teoria cinética molecular é conhecida como lei de Charles. Temos também a relação entre o volume e o número de mols. Se todo o resto for mantido constante, a lei dos gases nos diz que o volume será proporcional ao número de mols de nossa molécula ou do gás com o qual estamos lidando. E isso faz sentido porque, mais uma vez, você está mantendo todas as outras variáveis constantes. Você tem pressão e temperatura constantes. Se eu dobrar o número de partículas aqui, mas sem mudar a pressão ou a temperatura, faz sentido eu ter que dobrar o volume. Da mesma forma, se eu dobrar o volume aqui e não mudasse a pressão ou a temperatura, seria necessário colocar o dobro de partículas lá. Então, ainda teria um número suficiente de interações de salto das partículas com os lados do recipiente para que eu tenha pressão suficiente. E essa noção é chamada de lei de Avogadro. Por último, mas não menos importante, digamos que tenho dois contêineres idênticos. Aquele ali e esse aqui. Vou desenhar o mesmo contêiner uma terceira vez. Digamos que aqui eu tenho o gás 1 e, nesse caso, há uma pressão devido ao gás 1. Vamos assumir que o volume e as temperaturas são iguais em todos os três recipientes. E digamos que temos o gás 2 e ele está exercendo pressão também. Mas e se eu pegasse todo o gás dos dois recipientes e os colocasse neste terceiro recipiente? Este terceiro recipiente teria todo o gás original 1 e todo o gás original 2. Mas não estamos mudando nem o volume e nem a temperatura. Em qualquer unidade de área na superfície do contêiner, você obteria as colisões da partícula 1, o que lhe daria P₁ de força por unidade de área. E você obteria as colisões da partícula 2. O que daria a você outra força por unidade de área. Portanto, faz sentido que a soma das pressões parciais seja igual à pressão total no recipiente. E isso é conhecido como lei de Dalton. O objetivo desta videoaula é apenas mostrar que tudo o que diz respeito à lei dos gases faz muito sentido. Principalmente quando você pensa sobre isso nos termos da teoria da cinética molecular. E eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! Tchau! Tchau!